Oi a mulher Cê tá doido, olha bem pra cara dela, não tem nada Nossa senhora, uma batida de fete Isso ajuda que não morreu ninguém, cê tá doido Foi agora, não, tá aí tudo saqueando a carga, não é? Ah, a gente morreu, ainda tem que comer tudo Saqueando a carga tudo, vaca, primeira